O programa de hoje fala sobre a necessidade de ampliar a garantia de direitos à população LGBT. Participam desse debate aqui comigo, Julián Rodrigues, coordenador de políticas LGBT da Prefeitura Municipal de São Paulo, Eliane Ferreira de Laurentes, advogada e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Diversidade Sexual e Homoafetiva da OAB de Santo André, e Karina Dias, escritora e ativista. Em 2012, segundo dados da Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal, foram registradas 3.084 denúncias de violência contra homossexuais, bissexuais, travesti e transexuais, e quase 10 mil violações de direitos relacionados à população LGBT. Como vocês avaliam a criação e a implementação do Sistema Nacional de Promoção de Direitos e Enfrentamento à Violência contra Lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. O sistema tem se mostrado eficiente? Karina? Sei. Eu acho que a gente precisa de muitas políticas públicas voltadas para isso. A gente não pode tapar os olhos e dizer que nada está acontecendo, porque as coisas acontecem sim, a violência é muito grande, e pegando até um gancho no que o colega Eliane falou no último bloco, a gente vive em uma sociedade muito machista. Cujo modelo é homem, adulto, branco, heterossexual. Exatamente. E, na verdade, a sociedade é homogênea, é heterogênea. Ela é uma sociedade heterogênea, é uma sociedade em que as pessoas têm suas diferenças, é uma sociedade diversa. Então, é preciso ter políticas públicas para que isso seja corrigido. A luta das minorias não é para ter mais direitos, é para ter os mesmos direitos, nós pagamos os mesmos impostos, nós temos as mesmas obrigações. Por que nós temos menos direitos? Essa é a maior luta. E por que alguém é assassinado, ou aquele estupro corretivo para uma lésbica, ou um transexual é assassinado? Por que? Essa violência, somente é um crime tão banal, somente porque ele é diferente? Por causa da diferença? Então, é uma coisa que a gente precisa corrigir. Nós vivemos num país muito machista, né? E falando, trazendo essa questão do machismo. Ela é muito interessante pelo seguinte, como a sociedade é machista, com relação à mulher, que tem esse estigma de ser menor do que o homem. Como assim ela quer ter o mesmo papel do homem, de uma certa forma? Isso também é um pensamento machista. Então, a lésbica, ela não... Como assim existir lésbica? Ela quer ser homem? Ou como o homem, que teve o privilégio de nascer homem, quer ser mulher, ou ter traços afeminados? Então, você vê como o machismo também impede na evolução das questões feministas, impede nas questões LGBTs, impede também as questões... As questões afetivas em geral, sociais e afetivas em geral. Exatamente. Até com relação ao casamento civil, né? O casamento civil é totalmente diferente do casamento religioso. O casamento civil é um, são direitos civis, e o religioso é completamente diferente, mas as pessoas utilizam, os fundamentalistas principalmente, eles utilizam argumentos que incitam o ódio para dizer, olha, se for aprovado o casamento civil, padres nas igrejas católicas serão obrigados a celebrar o casamento entre pessoas do mesmo sexo... Como coisa que não tivesse alternativas, né? Exatamente. E não explica, né? Isso também é reflexo da sociedade em que a gente vive, né? Em que a gente tem muita informação, mas pouco conhecimento. Não é explicado que casamento civil é uma coisa, casamento religioso é outra. A gente não está pedindo casamento religioso, a gente está pedindo direitos iguais, casamento civil. Então, as políticas públicas, elas têm que avançar. É uma postura que eu sempre falo que as pessoas devem ter, assumir a sua homossexualidade, não se esconder, porque a gente precisa dessa postura política, né? Quando você se assume, as pessoas vão conviver com você e vão ver que, nossa, ser homossexual não é um bicho de sete cabeças, né? Porque a gente tem medo do que a gente não conhece. Mas eu acho inadmissível que você goste tanto de uma pessoa e, de repente, por ela ser homossexual, ter uma orientação sexual diferente da sua, você deixe de gostar. É, esse desprezo, inclusive, vem da própria família, né? Exatamente, que é o pior. Começa dentro do ambiente familiar. Olha o exemplo, por exemplo, dessa novela é Amor à Vida, né? Onde o pai, César, que já dormiu com a Nora, já teve filho fora do casamento, era casado e tinha uma amante, fora as outras, né? Que não se mencionou na novela. E o problema todo dele é com o filho que é homossexual, né? Quer dizer, é uma hipocrisia esse tipo de reação. E é interessante esse destaque da novela, por exemplo, porque hoje é exatamente o que ocorre dentro dos núcleos familiares. As famílias dizem assim, não, eu sou muito conservador, porque eu sou certinho, eu sou correto, né? Então, determinadas coisas eu não aceito. Sem se dar conta que ele próprio não se encaixa em nenhum perfil de moralidade. Como diria o Caetano Veloso, de perto ninguém é normal. Sim, e não é mesmo. E outro detalhe, as pessoas falam assim, da homossexualidade, como coisa assim, que é um fato recente, né? Por conta de determinados avanços sociais e determinadas liberdades que foram permitidas lá atrás, então as pessoas, né? Hoje nós temos os homossexuais, porque você não educou direito o seu filho. Esquecem que os homossexuais são não só bíblicos, mas estão no nascimento de todas as culturas, em todos os tempos. E nós nem podemos... Os heterossexuais também, gira. Heterossexuais, heterossexuais. Usar sexuais, usar sexuais, todo esse contexto das minorias sexuais, né? Ou seja, você para ser normal, você é obrigado a se relacionar com alguém do sexo oposto, né? Ser viril, porque também se você não for viril, como a questão, por exemplo, da fertilidade, que está lá no quadro da Organização Mundial de Saúde, qualificado como doença, que é um absurdo, né? Que é um absurdo e as pessoas não se dão conta disso. Eu não posso ter filho, então eu sou doente. Está escrito lá no CID e tal. Até porque, para a figura da mulher, durante muito tempo, o fato de ser o depositário do sêmen masculino e ser quem reproduzia e cuidava, era talvez a principal característica e qualidade da mulher até poucas décadas atrás. não poder exercer essa função diretamente, poderia adotar, etc. Mas diretamente era uma marca, um estigma social também. Exatamente. Então, eu percebo assim que, na verdade, nós vivemos numa sociedade muito hipócrita. E quando o governo vem para dar algum amparo em relação a denúncias, o que nós temos? Temos um DISC-100 que praticamente não funciona. Porque o que ocorre? Você liga no DISC-100, tem um milhão de possibilidades. DISC-1 para isso, DISC-2 para aquilo, DISC-3. O atendimento eletrônico. O atendimento eletrônico, para quem não tem, assim, essa facilidade, ele é terrível. E fora as outras opções, né? Porque você DISC-7 para a sua denúncia e depois, né? E o retorno disso tudo, porque a estrutura desse DISC-100, ela não foi planejada para dar o suporte que é necessário. Para acolher a demanda do sujeito. Sim, porque o que nós temos? Nós não temos as delegacias devidamente preparadas também para apurarem essas denúncias. Eu queria puxar o gancho, desculpa, do Tuto, que tem a ver com o sistema. Qual que é o problema? O DISC-100, ele recebe. Para funcionar, ele tem que mandar para cidades e municípios. E aí vem a questão do sistema. O sistema é uma ideia nova, importante, mas, veja, nós estamos em São Paulo, nós temos uma coordenação de políticas LGBT. Temos feito uma série de questões importantes. Temos lá um centro de combate à homofobia que estamos reformulando, que recebe denúncias, que tem psicólogo, advogado. Nós somos uma das poucas cidades que tem uma coordenação LGBT no Brasil. Então, você não tem, dos nossos 7 mil municípios, não temos 40, 50 coordenações. Dos 27 estados, nós temos 4 estados que tem conselhos estaduais ou coordenações estaduais. Então, para você ter um sistema, os modos do sistema único de saúde, o sistema de assistência social, você teria que ter órgãos em todos os municípios, ou pelo menos nos principais, e nos estados. Então, a política LGBT, ela é uma política embrionária no Brasil. O ano que vem, completaremos 10 anos de política LGBT, se você considerar que o Brasil sem homofobia foi lançado em maio de 2004 pelo presidente Lula, pelo ministro Dilmaio Miranda, na época. Então, nós temos só 10 anos. É a política mais novinha. No judiciário, começou no final dos anos 90 as principais conquistas. No parlamento brasileiro, eu fui assessor parlamentar há muitos anos, um ex-deputado federal do PT, e a gente propôs lá uma série de projetos, nunca foram aprovados. Nós estamos hoje, hoje teve uma votação, quarta-feira, 12, teve uma votação para o projeto que criminaliza a homofobia. De novo, houve um pedido de vistas na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Talvez consiga votar semana que vem, a última sessão do ano. Esse projeto, ele está desde 2006 no Senado e está desde 2001 na Câmara. Então, veja, não há marco legal. Por que é difícil fazer esse sistema? Não existe nenhuma lei no Brasil que fale diretamente a questão LGBT. Com exceção da Maria da Penha, que fala lá em casais lésbicos, orientação sexual, ela prevê a violência. Mas é a única lei. E o Estatuto da Juventude tem uma menção de políticas sobre jovens. Então, o grande desafio é ter leis... E a Constituição Federal, que fala em não discriminação. Mas é um princípio geral, mas uma lei infraconstitucional não existe. Então, por isso que, por exemplo, aqui na Prefeitura de São Paulo, nós tivemos uma dificuldade na campanha. Quando a gente fez a campanha do Fernando Haddad, os fundamentalistas vieram para cá. Não sei se você se lembra, um pastor lá do Rio, que eu evito falar o nome desses senhores das trevas, chegou em São Paulo para dizer assim, vou arrebentar o Haddad. Ele é bem conhecido, ele tem um programa semanal, uma grande rede de TV aos sábados. E aí ele veio e disse o seguinte, vou arrebentar o Haddad. O Haddad simplesmente falou, não discuto com o submundo da política e o Estado é laico. E aí ele demarcou de uma forma tão grande que nós pudemos, então, a partir do início do ano, fazer várias coisas. O Haddad foi a parada do orgulho LGBT. Nós temos as metas do governo, uma meta que é destinada a ações LGBT. Nós vamos construir mais 400 referências na cidade, 5 trailers de unidade móvel para receber as pessoas. Já vamos lançar o primeiro em março. Vamos fazer um programa para travestis transexuais, vamos lançar no dia 29 de janeiro. Vamos fazer uma campanha de combate à homofobia o ano que vem na internet. Isso, isso, na prefeitura. Sim, mas eu estou dizendo, é um exemplo, mas é o contra-exemplo hoje, esse é o problema. É o exemplo para ser copiado. É, é. É implementado em outros lugares, em outros estados. É implementado a nível nacional, para que realmente a população possa ter realmente todo o amparo jurídico que ela precisa. Não pode ser São Paulo ter esse destaque, ou Pernambuco também agora, que o boletim de ocorrência também agora tem um campo lá. Houve uma mudança na legislação e já se consegue fazer um boletim de ocorrência e especificar o tipo de delito. Porque nós não temos como rastrear. A pessoa diz que ela foi agredida, aí você vai lá no Código Penal e procura lá, lesão corporal. E não se sabe se essa lesão corporal foi motivada por um ato homofóbico. E isso é muito importante, porque na hora de se fazer essas estatísticas, nós temos um colega que tem feito um trabalho muito bom, que é o Luiz Motti, mas eu penso como facilitaria, né, se nós tivéssemos realmente esse tipo de conduta, como o trabalho do Julián, o trabalho, o que foi instituído em Pernambuco, a nível nacional. Isso sim seria falar verdadeiramente em políticas públicas, que de fato elas existem e estão fazendo parte do nosso cotidiano. Agora, falando em políticas públicas, a gente vê essa coisa, esse movimento de ondas, né, nós avançamos, aí você tem retrocesso, tem uma tensão, é um campo de tensão permanente, é um campo social tensionado, né, a questão da orientação sexual, da sexualidade, dos direitos reprodutivos e sexuais, enfim, né, dos direitos humanos, naturalmente, são campos tensionados na sociedade e o Brasil tem um sistema de governo, tem uma estrutura de Estado e de governo que para conseguir governar o país, os governos federais, eles precisam fazer coalizões amplas para poder construir maioria no Congresso Nacional para poder fazer o seu governo. A gente já viu, inclusive, no Brasil, destino, independentemente de mazelas, falhas, crimes, corrupções, etc., mas, independentemente disso, a gente já viu que, sem muito apoio lá, o Brasil já fez, inclusive, impeachment de um presidente cujo apoio no Congresso era pequeno, tá certo? Então, isso é um problema, quer dizer, além de um problema da estrutura política do Brasil, que precisa ser reformada, né, a reforma política é fundamental, mas isso também não é um problema, quer dizer, mesmo um governo progressista, ele precisa fazer concessões, ele precisa compor com bancadas e partidos que são conservadores? Pessoas não são moeda de troca, isso é fundamental, pessoas não são moeda de troca. Ok, mas esse é um princípio. E as pessoas precisam de entender. E na prática do jogo político, como é que isso funciona? Eu acho que é mais complexo pelo seguinte, Eliana, isso impacta a nossa política LGBT, mas impacta outras, o presidencialismo de coalizão e o modelo eleitoral no Brasil. Por quê? O modelo eleitoral privilegia a eleição de quem tem máquinas e dinheiro. Então, você, os ativistas dos movimentos sociais e o campo progressista, que não se financia por grandes empresas, já está mal representado, subrepresentado. Nós não temos parlamentares LGBT no geral. Temos um parlamentar que foi eleito em uma situação muito específica, de um programa de TV. Mas, no geral, nós não temos. Não só LGBT das mulheres. As mulheres são 8% do Congresso Nacional. As mulheres têm dificuldade de acessar. Então, tem esse problema da reforma política, como você falou. E tem o problema do presidencialismo de coalizão, que ele faz uma pulverização partidária. Você constrói uma maioria progressista na presidência, no caso Lula e Dilma, mas os votos de Lula e Dilma não se refletem nos votos da bancada do PT ou dos orgânicos que apoiam no Congresso Nacional. Então, você tem 45%, 50%, mas no Congresso o PT tem 30%, 20%, 10%. E aí, o que acontece? Você tem uma disfunção, obriga a ter que ter aliado. Então, mesmo que não queira fazer... E, portanto, fazer concessões. Você faz concessões. O problema é qual é o limite dessas concessões? Até que ponto elas não descaracterizam o projeto progressista? Eu acho que é o grande, no campo progressista, eu acho que esse é o grande debate hoje. Então, e a gente vai fazer a sequência desse debate daqui a pouquinho, no último bloco.